Fala meus amigos do canal, tudo certo por aí? Pra você que é o de paraquedas nesse vídeo, eu sou o Rogério Ferreira Seja bem-vindo a mais um dia e trabalho comigo, pessoal Pessoal, faz dia que eu não gravo vídeo, né? Você já deve estar curioso, o que aconteceu com o Rogério arrumou a máquina e não filmou mais Pessoal, deu tanto problema, deu tão ruim O pessoal agoniado, a soja perdendo e tal, não podia nem filmar Nem ligar o celular já dava problema de novo Mas agora eu vou começar a correr minha soja Então agora aqui eu posso filmar com liberdade A soja é minha, a máquina é minha, é tudo tranquilo, beleza? Mas isso tudo, vocês vão ver só depois da vinheta Eita, aí como é que tá a minha soja aí, ó Tá no ponto, né? Tem umas manchinhas mais verdes aqui, ó Mas lá em cima tá no ponto de coer Aí tamo aqui mexendo na venenosa aqui Deu uns probleminhas, deu bastante probleminhas, sabe pessoal? Mas fazer o que? Máquina velha é complicado Complicado mesmo Vou até fazer o vídeo Não compre essa máquina antiga sem ver o vídeo O que vocês acham? Deixa nos comentários aí se vocês quiserem que eu fale do que eu passei com essa máquina Tá bom? Então vamos ver o que tá acontecendo ali embaixo É vários probleminhas, pessoal, que deu Eu desci a escada aqui, só não montoar aqui, tá bom Aí pessoal Deu problema no mexinho desse aqui Deu problema no bandejão Deu problema na caixa de navalha dela É um saco Quebrou, virou no trem Isso aí, Deus o livro Essas facas, toda hora não quer cortar E aqui, ó Já tá tudo remendado de solda Tudo virado da avessa Tem essa não atrapalhada E agora por último Deu problema nesse rolamentinho aqui Aí eu troquei tudo também Fiz tudo E mesmo assim Não alinhou ainda Deu problema na correia lá Deu uns belzinhos aí Mas assim, pessoal Tudo coisa simples, sabe? Mas só que coisas que atrapalham na hora da coeta E o pessoal agoniado Perdendo soja, né? E Deu uma chuva de pedra esses dias aqui Rapaz do céu Deu uma Deu uma de buiada na sojinha ali Bora dar uma eda na sojinha aqui E aí, ainda bem que eu tinha pouca A soja que tava mais seca Mas teve os vizinhos aí Perdeu mais Do que eu Aí, ó Já tá bem chegado E aí Quem vai colocar nos comentários aí Chuta quanto saco vai dar Depois do que eu marcar Depois da coeta Que coer tudo Eu vou marcar lá quem acertou Tá bom? Velha Não é fácil Não é fácil Esquentei a cabeça Esse dia Queria até vender Ela de raiva Que eu passei Porque Só que são coisinhas simples Coisa que tinha que ter tirado Na revisão Certo? Mas a revisão, ó Pouco, né? Eu fiz o que deu E acabou Eu tinha que fazer o resto Na roça E viagem Formosa E vai E luta, né? Aqui pra você ver Na nossa chaleira Aquela caixa de marcha Que eu comprei errada Tá aqui até hoje, ó Ó lá, ó Ó como é que tá de muamba Em cima da chaleirona Aí, ó Deus do livro A tristeza de olhar Mas é isso Vamos pôr ela pra funcionar Vamos pôr ela pra coer Acompanha com nós aí Aí, pessoal Um dos problemas que dá Nessas amarelas, ó Direto Esse aqui, ó Esse eixinho aqui, ó Ele folga E aí começa a mastigar E não começa a não cortar mais Ah, é complicado demais Tá doido? Tentar fazer uma gambiarra aqui Pra ver se vai Esse aí é o meu mecânico aqui, ó Olha o meu mecânico aí, gente, ó Né, pai? Dá um joinha pros inscritos Do canal do pai Hein? Tá com a chave aí Tá grudado Que uns dias vai sumir aí, ó As coisas Né, pessoal? Esse é um dos motivos Que a gente não desiste, né? Esse dia até pensar em desistir Eu pensei Porque Muita luta Muita E o cenário de guerra aí É só Só a gente que paga o pato, né? É adubo que sobe É combustível que sobe É difícil, né? Mas assim Vamos vencer, né? Tô pensando, pessoal De colocar a filipagem nela de novo Tá ali a duplagem, ó Os pneus Né? Tô pensando de colocar de novo Tá afundando muito o chão Fala, pessoal Vamos começar a nossa correnta aí Vamos tacar a cara da bichona na soja Vê se sai soja aí É, pessoal É luta, pessoal É luta Por trás dos bastidores Se vocês soubessem Que a gente passa Não é fácil Mas nós tá aqui É pra trazer alegria Trazer entretenimento Pra vocês Né? É isso aí Vamos trazer alegria Pra vocês aí Beleza? Acompanha com nós aí Hoje não tem caminhão É, vamos pôr aí Um grandeleiro aqui só Eu vou esperar achar caminhão Aí eu vou continuar Tio, mano Tranquilo? Taca ali pau, pessoal Tio, mano Tio, mano Tchau, tchau. 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 Tchau, poeirão bravo, hein? Tchau, tchau. 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 Tá vendo, pessoal? Olha que coisa mais triste do mundo, ó. Agora a tristeza é isso aqui, ó. Olha só que cagada que eu fiz aqui. Meu Deus do céu, vamos patrolar um pouco agora. Deus o livre. Pois é, pessoal. A chuva de pedra deu muito problema aqui na roça. É... Se não fosse essa chuva, a média seria totalmente diferente. Aqui dá pra ver, ó. Olha lá como é que tá, ó. Tudo de buiado, né? O trem começou a mastigar aqui. Já descobriu o que é que foi. Aí, ó. Quebrou tudo aqui, ó. Tá louco. E agora? A primeira volta? Como é que manobra, hein? É difícil, não tá? Ó o pôr do sol, pessoal. Ô, coisa linda, hein? Deus é maravilhoso. Ó, que coisa mais linda. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Acompanhe os próximos capítulos aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de vocês e... Tudo de bom! Tchau, tchau.